Ok, o total é R$14,87. Aqui tem R$6,12, eu disse R$14,87. Eu achei que eu tinha mais, deixa eu ver. Isso é tudo que eu tenho. Então devolve alguma coisa. Pode tirar a maionese. Olha, você pode se apressar? Eu não tenho o dia todo. Me desculpe. Pai, qual é o problema? Não, nada filha, está tudo bem. O total agora é R$12,86. Você ainda não tem o suficiente. Escuta, você pode tirar o bolo. Pai, não. É para o aniversário do vovô. Ele está muito triste. Por favor. Vai deixar? Ou não? Pode tirar. Desculpe, meu bem. Deu R$6,04. Próximo. Finalmente. Tem pessoas que não se tocam. Eu sei, né? Ei, filha. Vai ficar tudo bem, ok? Mas o vovô tem ficado tão triste esses dias. E o bolo ia deixar ele muito feliz, pai. Com licença. Me desculpe. Eu não quis assustar vocês. Eu vi o que aconteceu lá atrás. E eu pensei que eu poderia ajudar. Então, por favor, fique com isso. Uau, cara. Obrigado. Mas por que você está fazendo isso? Você nem conhece a gente. Olha, eu sei como é não ter dinheiro. Sabe, quando eu era garoto, minha mãe e eu não tínhamos casa e mal tínhamos dinheiro para comer. Nós fomos a um mercado e quando a minha mãe foi pagar, ela não tinha dinheiro suficiente para pagar. Nós saímos de lá sem nada e sem saber como iríamos comer naquele dia. Mas então, do nada, um homem incrível apareceu e comprou comida para a gente. Nós não sabíamos como recompensá-lo. Mas ele nos deu esse cartão e disse que a única coisa que precisávamos fazer era ajudar alguém que precisasse algum dia. Então, sabe, eu nunca vou esquecer aquele bom homem. Ele achou que só me dava comida, mas ele me deu muito mais do que isso. Uma lição que eu nunca vou esquecer. Ele fez uma grande diferença na minha vida e pode ser que ele nem saiba. Uau, cara. É uma história linda. O meu avô vai ficar muito feliz. Aqui. Fica com isso. E lembre sempre de fazer o mesmo e ajudar alguém que precise. Eu vou. Obrigada, moço. Dar-me, estamos mudando vidas. Oi, pai. Trouxemos uma coisa pra você. Parabéns, querido pai. Parabéns pra você. Estou encantador. Meu bolo favorito. Vovô. Por que você está chorando? Não é nada, meu bem. Eu estou bem. Por favor, pai. Só diga qual é o problema. É só que eu estou fazendo 76 anos hoje. Ultimamente eu tenho pensado se minha vida teve propósito. Será que eu fiz a diferença neste mundo? Por favor, pai. Não fale assim. Quer dizer, hoje é o seu aniversário e nós só queremos celebrar. Ok. Me desculpe. Vamos fazer isto. Mas, filho, como pôde comprar este bolo? Eu sei que as coisas não estão fáceis. Para ser honesto, eu não tinha nenhum dinheiro. Mas tinha esse homem e ele comprou tudo para nós. E a única coisa que ele pediu em troca era que fizéssemos o mesmo para alguém no futuro. Ele até nos deu esse cartão. Ele disse que alguém deu para ele quando ele era criança. Retribua. Pai, está tudo bem? não é nada. Eu só percebi que a minha vida fez diferença. Agora, quem quer o primeiro pedaço? Eu! Ah, não, eu! Ah, dá licença. Como assim? Você só tem uma neta e é por minha causa. mas... Tchau, Tchau. Amém.